Nova Vila Belmiro. Santos planeja início de obras em 2023. O Santos tenta dar sequência ao projeto da construção da Nova Vila Belmiro. A gestão do clube espera finalizar todos os processos até o fim do ano, iniciar a captação de recursos em dezembro e, enfim, iniciar as obras no ano que vem. O processo foi detalhado pelo presidente do Peixe, Andrés Rueda, durante a entrevista coletiva no CT Rei Pelé, na última quinta-feira. Segundo ele, o projeto tem sido acompanhado por uma comissão do Conselho Deliberativo do Clube junto à WTorre, empreiteira responsável pelo projeto. Atualmente, a empresa tem realizado as readequações necessárias antes de apresentar o modelo ao Conselho. A expectativa é de que isso ocorra já no próximo mês. A adiana está encaminhada. Existe uma comissão criada junto com o nosso Conselho Deliberativo, que estão levando a história com a arena, com a WTorre. A WTorre está em que fase que está isso. Eles estão redesenhando junto com os arquitetos. A previsão é que até setembro eles façam uma apresentação. Se passa ok por todos os círculos, CD, Assembleia e tal, já é para sair captando dinheiro para ver se ano que vem a gente começa. Esse é o planejamento. Dentro do planejamento teve uma atividade que foi conversa junto à Prefeitura para acertar legislação municipal. Isso já está acontecendo. Ou seja, isso está sendo trabalhado. É que esse trabalho não aparece muito. Tudo coisa de gabinete. O trabalho aparece quando foi apresentado para o Conselho. Olha, sai de esse, vai ser assim, assim, assado. O Ieda disse que o projeto da Nova Vila Belmiro não ficou estacionado e que o SANS tem resolvido questões burocráticas, como adequações a legislações municipais, o que ele classificou como coisa de gabinete. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia desse equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaços, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma Assembleia dos sócios. Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a Nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. O que aconteceu? A data do todo, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há um ano e meio atrás não fechava as contas, sabe? Não se achava o investidor disposto a colocar dinheiro no projeto, com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W. Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W. Torres irá utilizar a comercialização de cadeiras, prêmio e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. O que é isso? E o mundo inteiro, o Santos, derrota dos jogadores, Viva o seu misericórdia, viva o inferno, viva o inferno.